O Placar Social está em Niterói, no Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, e hoje a gente vai conhecer um projeto muito especial. Aqui nesta piscina, crianças e adultos com diferentes tipos de deficiência participam do Natação Adaptada, um projeto que tem como objetivo diminuir as dificuldades enfrentadas por estes alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida. O sorriso no rosto, as brincadeiras e a interação com os colegas mostram a importância do projeto para os alunos matriculados. Aqui participam pessoas com síndrome de Down, esquizofrenia, mas a maioria é autista. As idades variam de 6 a 32 anos e o trabalho realizado é adequado a cada caso. Juan, por exemplo, tem autismo em grau avançado. Quando entra na piscina, ele precisa de um tempo sozinho e só depois os professores conseguem realizar as atividades. Para os que possuem grande dificuldade de interação, é possível perceber os avanços. O responsável pela criação desse projeto tão bacana é o Aurélio. Aurélio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa ideia de trabalhar com crianças e adultos especiais. Bom, na verdade, eu fiz um trabalho há mais de 4 anos com crianças com deficiências fora da piscina. E a partir daí, eu resolvi aqui na universidade trazer esse projeto para a piscina. E a gente começou a receber os alunos com vários tipos de necessidade e observar como que esse aluno se comportava depois do trabalho que era realizado na piscina. E aí, o mais importante são os benefícios que a gente vê ao longo desses anos observando com as crianças que participam das aulas. Quais os benefícios que você pode citar? A gente, conversando diretamente com as mães, a gente percebe que vários comportamentos são mudados depois que eles começam a fazer a natação. Como se alimentar melhor, como dormir melhor, ficar mais tranquilo, mais calmo. Isso tudo ajuda nesse dia a dia deles. A convivência deles nos locais demanda um comportamento diferenciado. Então, ao chegar aqui, eles precisam ter um período de adaptação, conhecer as pessoas. E aí sim, a partir do trabalho que começa a ser desenvolvido, a gente começa a perceber que essa convivência ajuda em todos os sentidos. Na relação com o outro, na questão de entender os limites, o que pode e o que não pode. Então, essa convivência, essa relação com todos que trabalham aqui é que a gente percebe que é importante para o dia a dia deles fora daqui também. E como que é o trabalho dentro da piscina? Quais os materiais que vocês usam com a psicologia, a interação com o que é esse trabalho? É, assim, o trabalho na piscina, ele é pautado na diversidade. Então, primeiro a gente tenta fazer com que os alunos tenham uma noção de natação, aprender a se virar na piscina, conseguir nadar da maneira deles, da forma que eles conseguirem. Ter autonomia para ficar na piscina e isso para quando eles não estiverem aqui, estiverem em outro lugar, poder também usufruir disso aí, desse conhecimento, desse aprendizado. E a gente procura o tempo todo estimular com vários tipos de materiais. Hoje, por exemplo, a gente estava com um caiaque na piscina. É uma coisa que é uma novidade que para eles, de certa forma, estimula a eles vivenciarem aquele material e a partir dali trazer todas as informações que, no caso ali, era o caiaque. Mas tem colchão, tem macarrão, tudo que a gente puder usar de complemento para a atividade na piscina, a gente utiliza como um estímulo para eles poderem se desenvolver. Através de exercícios que estimulam a criatividade e a parte motora, alunos de educação física da UF colaboram com o projeto. Cada um fica responsável por um aluno dentro d'água e auxilia nas dificuldades e na execução dos movimentos. Também estão presentes estudantes de psicologia e enfermagem que realizam um trabalho com os pais. Quando elas vêm para cá, são duas horas ali do dia delas, uma hora que seja, que elas estão se mexendo, que elas estão vivendo, que elas estão gastando aquilo que elas comeram, que elas estão realmente fora daquele quadradinho que elas ficam sentadas em casa. Aqui dentro é um lugar onde eles podem extravasar toda essa energia, onde eles podem extravasar todas essas frustrações. E acaba quando eles chegam em casa, eles acabam relaxando, dormindo. E acaba melhorando um pouco da convivência também com os próprios pais, porque você acaba ficando de referência só os responsáveis em casa. Aqui dentro você tem outras referências, você tem outras pessoas, tem rostos diferentes todo dia. E isso é até um bom estímulo para eles também, você começar a ver que o mundo é maior do que a casa deles, entendeu? Devido a algumas limitações, os alunos frequentam as aulas acompanhadas dos responsáveis. Na arquibancada fica o time das mães. Elas comemoram cada evolução e percebem mudanças no comportamento dos meninos. Eu estou aqui com as mães dos alunos que participam do projeto. Essa aqui é a Aline, a mãe do Daniel. Aline, como você ficou sabendo do projeto aqui na UF? Eu soube do projeto através da neuropediatra dele, a doutora Simar, que me falou que um outro paciente dela fazia sanatação, que vem a ser o Juan, filho da Keila. Daí ela me passou o telefone da Keila, eu entrei em contato com a Keila, ela me passou as informações daqui e eu vim até aqui procurar. E daí o Dani começou a fazer, agora em setembro fez um ano que ele está no projeto. Aline, o que você percebeu, qual a diferença no comportamento dele dentro de casa, quando ele começou a frequentar as aulas de natação? Ele melhorou muito no geral, principalmente para a agitação dele. Ele melhorou bastante nos dias que tem aula de natação, ele dorme menos tarde do que nos outros dias. E o desenvolvimento dele na comunicação, aqui é trabalhado várias coisas, né? Tem essa comunicação, a questão da espera, que eles têm muita dificuldade quanto a isso, né? Isso melhorou bastante. Acho que o desenvolvimento dele, assim, no todo, melhorou bastante. E você acha importante esse convívio que ele tem com outras crianças, que tem também o mesmo problema que ele? Ah, acho, acho importante ele ter convívio com outras crianças, com ou sem deficiência, né? Eu acho que é importante que ele tenha esse contato para que ele desenvolva melhor, né? O autismo é uma alteração na capacidade de comunicação do indivíduo, que possui diversos modos de manifestação. Alguns apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem, outros são mais fechados ou distantes. A presença da nossa equipe na aula despertou a curiosidade dos meninos. Eles queriam saber como funcionava a câmera e não se intimidaram em se exibirem na frente dela. Tchau, câmera! Eles também aproveitaram a nossa presença e mostravam o que são capazes de fazer debaixo d'água. A maioria dos projetos em educação física, eles visam o atleta, né? A sociedade em geral tem uma ideia de que importante é sempre o atleta, né? E a gente entende que não é assim, porque o atleta, na verdade, é uma minoria, é um grupo pequeno de pessoas que tem um talento, um dom especial. E a educação física tem se dedicado a isso. E nesse caso, grupos especiais, como esse de portadores de necessidades especiais, ou deficientes, é o que o professor Aurelio tem aqui, a gente tem um outro grupo também que lida principalmente com o envelhecimento, né? Então, são grupos que mais necessitam desse tipo de assistência. É isso que a gente tem feito aqui. Já são quatro anos de trabalho e os organizadores têm a intenção de expandir o projeto. Já existe até fila de espera. A inscrição é feita pela coordenação na Secretaria do Instituto de Educação Física, Campus Esportivo de Graguatá. O local fica na rua Professor Marcos Valdemar de Freitas Rei, São Domingos, em Niterói. Os interessados devem trazer um laudo médico e irão passar por uma entrevista. As aulas acontecem quartas e sextas, de uma às duas da tarde. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.